Sabe, quanto tempo não te vejo, Cada vez você é distante, mas eu gosto de você, por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil, esquecer seu jeito frágil, De se dar sem receber, só você. Só você que me ilumina, meu pequeno talismã, Como é doce essa rotina, de te amar toda manhã, Nos momentos mais difíceis, você é o meu divão, Nosso amor não tem segredos, sabe tudo de nós dois, E joga fora nossos medos. Faz saudade, diz pra ela, Diz pra ela falecer, Faz saudade que se toca, A minha solidão por ela, Pra valer o meu dia. Só você que me ilumina, Meu pequeno talismã, Como é doce essa rotina, De te amar toda manhã, Nos momentos mais difíceis, Você é o meu divão, Nosso amor não tem segredos, Nosso amor não tem segredos, Sabe tudo de nós dois, E joga fora nossos medos. Faz saudade, Faz saudade, diz pra ela, Diz pra ela, Diz pra ela, Diz pra ela, Pra você, Faz saudade, Vê se toca, A minha solidão por ela, Vê se toca, Pra valer o meu dia. Vê se toca, Faz saudade, Diz pra ela, Diz pra ela, Diz pra ela, Diz pra ela, Falecer, Falecer, Faz saudade, Vê se toca, A minha solidão por ela, Diz pra ela, Vê se toca,